Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui em mais um vídeo de Roblox E pessoal, caso você não saiba, Roblox tem todos os dias a partir das 10 horas da manhã Então venha no canal a partir das 10 horas que você vai ver o melhor Roblox do mundo Beleza? Juntamente com o Luiz que está aqui do meu lado Eu acredito que o Manu é fã do canal E também, ó, quem veio aqui também é a Isaquinho Isaquinho, olha que bonito o nome, Isaquinho Tem também, se eu não me engano eu vi o Manu que também estava aqui A Ana também faz parte da família Então muito obrigado a galera que assiste os vídeos Lembrando que você pode também se inscrever no canal Que é muito importante, é muito importante mesmo Se inscreve E hoje a gente vai jogar o mapa chamado Natural Desastre Então a gente tem que tomar cuidado Porque a gente vai, ó, olha o mapa ali A gente vai entrar dentro de algum mapa Pode ser uma escola, pode ser, ou, né, qualquer coisa E a gente pode sofrer um desastre natural Que seria um desastre natural? Por exemplo, pode ter chuva de raio Pode ter tsunami, pode ter, deixa eu ver Chuva de raio, tsunami, pode ter Nossa, pode ter muitas coisas Vocês vão ver aí o que vai aparecer Pra, pra gente tentar sobreviver Beleza A gente tá agora num exército Olha que legal Deixa eu até aumentar um pouco o som Que pra mim não tô ouvindo nada Tá, não tá ainda ouvindo nada Tá, tem uns tanques de guerra aqui Nossa, olha que legal Olha esse tanque de guerra Que da hora Será que dá pra subir em cima? Não Olha Ah Ó, galera, eu comprei agora Aqui, olha que legal Eu comprei um balão Que a gente pode ficar pulando E, 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 e ele sobe pra caramba alto, ó Que legal Tá, eu não, eu não vi Que que é isso aqui em cima? Caraca Será que é uma nuvem isso daqui? Eu acho que eu vou subir lá no topo, hein Deixa eu tentar subir lá no topo Tá, tornado, pessoal Ai, meu Deus do céu Tornado é complicado Eu vou ficar lá fora Calma, eu vou ficar aqui Tornado tem que tomar muito, muito cuidado Porque tornado é muito forte Ai, meu Deus do céu Tornado, tornado Calma, pra cá, pra cá, pra cá Nossa Ele tá vindo pra cá Ai, papai Pra lá, vai pra lá, galera Vai pra lá, vai pra lá Ele tá chegando Não Ai, meu Deus Nossa Ai, consegui escapar Ele tá vindo pra onde eu tô Que legal Ai, meu Deus Não deixa o tornado pegar na gente Nossa, ainda dá pra subir Eu vou tentar subir Falta pouco pra eu subir Boa Boa, tô no teto aqui Pronto, tô na última parte aqui Aí Nossa Beleza Oi, maninho Ai, ai, conseguiu No Pronto Nossa, eu tô alto pra caramba Olha isso Tornado tá lá embaixo Nem vai pegar a gente, eu acho, né Tomara Ai, meu Deus do céu É É É Ai, 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 ai Ele não vai tocar Calma, calma Não vai tocar Aê, passou, passou Ufa É É, ele não vai voltar Eu acredito que não Tá, ele não vai tocar A gente tá conseguindo ganhar Eu acho que a gente vai ganhar a primeira partida, pessoal Pronto Ganhamos Conseguimos sobreviver E Caraca, será que O próximo vai ser mais difícil? Porque a gente conseguiu sobreviver esse E ficou Muito legal Bom Lembrando que se você gosta de Oblox também Pode se inscrever Não, eu já falei de se inscrever não Cauê tá doido Você pode dar um likeão Ai, Cauê tá doido Cauê tá doido Mas agora Vamos ver o que que vai ser o desastre natural, né Foi tornado Agora a gente vai Vai tá dentro de uma escola Ai, vamos ver O que que vai ser, né Provavelmente pode ser vulcão Sem princípio que eu não vou Eu vou, né Aqui dentro de escola é vulcão Ó, vamos lá, galera Vou subir aqui Tô subindo Boa, a mania tá Ai, tá Já tô ouvindo barulho Não sei se é bom Ó, eu vou dar aula aqui pro pessoal Cauê virou professor, hein Opa, pessoal Todo mundo senta, por favor Hoje vai ser aula de Desastres naturais E o desastre natural de hoje Vai ser Peraí que daqui a pouco Vai aparecer o desastre Aí eu vou falar a aula Eu acho que vai ser vulcão, hein Se for vulcão O Cauê Nossa, o Cauê É muito bom Se eu conseguir adivinhar Tá, ó Ah, não É chuva de ácido Se eu não me engano Que isso Ou chuva de raio Eu acho que é chuva Ai, meu Deus Eu acho que é chuva de raio É chuva de raio Ai, boy Vamos ficar aqui dentro Uh Ó, ó As porra, nada Nossa Tá caindo tudo Meu Deus do céu Já foi o telhado aqui Vambora O telhado já caiu Todo mundo vaza Nossa, deixa eu ver se aqui é o telhado Nossa Caiu agora Ai, meu Deus Vou ficar aqui em cima Nossa, já caiu o telhado aqui também Caraca, já caiu o telhado de quase tudo Deixa eu ver se aqui dentro da sala tem alguma coisa É, dentro da... Nossa Que isso Meu Deus Chegou Tá chegando Nossa Tá tudo quebrado Eu vou ficar aqui embaixo, ó Pessoal, vou ficar aqui embaixo Que eu acho que é o melhor lugar Que a gente pode ficar escondido Meu Deus do céu Caraca Tá muito alto Nossa, será que já chegou aqui? Nossa Daqui a pouco vai chegar aqui, hein Maninhos Maninhos e maninhas Davi e Isa Na verdade é o Isaquinho Davi, Isaquinho Ana E olha Daquile Marmotinha Oi Olha, Marmotinha Opa Oi, maninha Então Temos que tomar muito cuidado Porque agora já está começando a ficar perigoso Já está quebrando o teto Ai, meu Deus Eu vou tentar subir aqui Pronto Aê Conseguimos sobreviver Caraca A gente está conseguindo sobreviver quase todos agora Estamos ficando bom, hein Agora vamos ver qual que é o próximo mapa Pra ver se a gente vai conseguir sobreviver de novo Essa foi, ó Primeiro foi o tornado Depois Foi agora chuva de meteoro O que será vai ser a terceira, hein Ai Se for uma coisa difícil Vai complicar pra gente Vamos lá O que vai ser agora? Eu não sei o que significa o mapa Ai Nossa É uma indústria Galera Olha que legal Nossa Que mapa da hora Beleza Vamos lá Vou usar aqui o meu balão pra subir Aí, beleza Vou que a gente sobe mais rápido Peraí que dá pra subir com o balão Aqui eu estou Aí, pronto Que isso Nossa Saiu muita fumaça Nossa Meu Deus Nossa A gente ficou preso Não Bom, pessoal Voltamos aqui, né Depois que Deu aquele bug Da gente entrar lá dentro E não conseguir sair E Aparentemente a gente voltou Pro mesmo mapa Que deu bug Que da hora Tá Estou subindo aqui de ouro Só que agora Eu não vou cair no meio não Vou ficar até aqui em cima Pronto Eu não vou cair lá não Se não Eu já sabe, né Se não Eu vou perder já de começo E eu quero ver Qual que vai ser o desastre natural agora Ai, meu Deus Que que vai ser Estou esperando aqui Daqui a pouco vai aparecer na tela Tá Meteoro Ai, meu Deus Vai ser meteoro Meu Deus Vai ser meteoro Desce Boa É É pra gente tentar ficar em algum lugar seguro Eu acho que aqui é um lugar seguro Eu acredito, né Ou não, né Porque se vir o meteoro aqui vai explodir tudo Tá Vou tentar ficar escondido aqui Porque aqui eu acho que não vai cair Deixa eu aumentar A música Pronto Ai, meu Deus do céu Cadê a família aqui? Cadê a família que tava comigo? Família Craft Cadê a galera? Ixi, a galera deve tá por aí Vem, família Pra cá Aqui eu acho que Aqui eu acho que não Não vem nada, eu acho Vamos ver, né Calma Nossa Meu Deus Nossa, veio Meu Deus Começou 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 É, aqui não é seguro não Meu Deus Onde que é seguro? Meu Pai do céu Não tem lugar seguro aqui Vou ficar pulando Vou ficar pulando De lá pra cá Pra Porque eu acho que é o lugar melhor Que eu posso ficar Sem Sem tomar dano, né Nossa Meu Deus Tá vindo muito meteoro Olha pra cima, véi Que isso Caraca Olha quanto meteoro Meu Pai do céu Tá Beleza Beleza Eu tô tentando pular aqui Pra ver Aê Conseguimos sobreviver Família Uhul Caraca Eu achei que ia ser difícil, né Depois que eu vi meteoro Caindo Eu falei Nossa Será que a gente vai conseguir Sobrever Mas conseguimos Boa Bom, agora eu vou ver qual que vai ser o próximo mapa E eu quero ver Seja diferente, né Eu quero que seja alguma coisa Sei lá Com vulcão Com Deixa eu ver Teve raio Não lembro se teve raio Não, não teve raio Será que agora vai ser raio Ih E o melhor ainda, hein A gente tá dentro da escola De novo Nossa Toda hora eles querem quebrar a escola Deixa eu ver aqui Pra onde a gente vai ficar Primeiro tem que ver o que vai ser No desastre Se for alguma coisa que não precisa ficar dentro da escola É melhor Porque senão vai Nossa Ou é melhor ficar dentro da escola Também tem essa Que isso Olha Meu Deus Ah tá Eu achei que eu tinha ficado preso Hehe Tá Tô indo lá pra fora Pra ver qual que vai ser O que vai ser O desastre natural E a gente tem que tomar Muito, muito cuidado Tô subindo aqui, ó Ixi Tá É fast fluid O que que é fast fluid? Boa pergunta Eu não sei Eu acho que eu vou ter que ver Pra saber o que que é Ah, o nível da água Tá aumentando Ah, eu tenho que ficar no lugar alto Galera Então eu tô no lugar bom O lugar mais alto que eu encontrei é aqui Então já tá no lugar bom Aê, boa Ae, boa A gente vai conseguir ganhar Eu acho Ai meu Deus Ai meu Deus Tá subindo Tá subindo água Tá subindo água Ai meu Deus Meu Deus Para de subir água Para de subir água Tá, é porque Se vocês curtiram esse vídeo De desastre naturais Por favor Não se esqueça do gostei Eu vou ficar por aqui Até amanhã E muito obrigado Que assistiram até o final Se você assistiu até o final Comenta aí embaixo E é isso Vejo vocês até amanhã Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Falou